Aí, Pietro, tá pronto, velho. Isso é um 3, a velocidade 3 é boa. Eu acho que agora ele vai funcionar. Será? Será? Ih, Pietro, o que aconteceu aí? Fala, galera, beleza, aqui é o Pietro do Natal. Se você chegou no vídeo, já vai deixando o like, se inscreve no meu canal e também compartilhe os nossos vídeos. E o abraço de hoje vai para o Francisco! Isso é verdade, Pietro, o Francisco José. Ele é o filho da Fabíola Santos, eles são de Itapetininga, São Paulo. E ele completou oito aninhos, dia 13, Pietro. Domingo, já passou. Mas nós estamos mandando aqui um feliz aniversário para você, Francisco José. Um beijo abraço do fundo do seu coração e um feliz aniversário, Francisco José. Galerinha, hoje nós vamos arrumar o ventilador Mallory. Um Mallory, um ventilador Mallory que era da minha bisavó. Uh, um ventilador Mallory. Você ganhou de quem mesmo? Da bisavó? Não, eu ganhei do meu tio, porque a minha bisavó já foi do meu aniversário. Ah, e ela entregou para o tio e o tio deu de presente para você? Uhum. Pô, legal, mas ele está travadão? O que está acontecendo com ele? Ele está funcionando. É, mas... Mas é bom dar uma lubrificada, né? Está bem travada, a capinha está solta por causa... É. Que esses dois pluguezinhos que prendem a capinha está quebrado. Ih, quebrou, se quebrou já era, Pietro. Não tem como consertar, mano. Olha o capinho como é quebrado. Ih, mas não tem como consertar isso aí, não, velho. Você já quebrou. Esse Mallory aqui é o Mallory Luxo Fan 12. Será que é, Pietro? Eu acho, né? Ah, você acha. A gente vai pesquisar, então, para saber se é. É. Então, beleza, vamos desmontar, cara. Ó, galerinha, esse ventilador Mallory, ele, os pluguezinhos que prendem a capinha aqui debaixo, eu não consigo soltar e eu preciso que o meu pai soje para mim. Ah, folgado. O serviço duro, pesado, é comigo, né? É. Ah, folgado. É que, galerinha, acho que o meu papai é melhor nas coisas, mas, pio, que é mais difícil. Eita, bom, não vem com essa conversa, não, tentando aliviar aí o que você disse, mano. É, galerinha, tem que desmontar aí, diz que não sei, eu não sei desmontar, não. Se você não sabe, velho, eu também não sei. É, mas, você, eu já te disse como é que solta. Então, então, se você sabe como solta, por que você não solta? Porque eu não consigo soltar. Ah, tá bom. Ué, tirou fácil, né, mano? É, claro, né? Nós usamos o mesmo método que a gente usou no ar, no antigo e no ar. É, eu não vou ensinar esse método pra galerinha, né, cara? É um método só nosso, né? Tá feio esse negócio aí, pieto. O que que tem aí, cara? Tem óleo. Óleo. Tem um monte de fio enrolado no eixo. Cabelo, velho, cabelo. Deixa eu ver aqui. Olha, olha o motorzão dele. Olha o motorzão. Ih, ó, desmontamos, galerinha, ó. Que motorzão cheio. Agora só falta desmontar o resto, pieto. Vai desmontar, desmontar, tira, 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 tira o resto pra nós arrumar, galerinha. Vamos deixar bonitão esse Mallory, é... Que Mallory, cara, é esse, pieto? É Mallory, eu acho que é... Sei lá, é o Mallory. Não importa qual Mallory é, é Mallory. É. Se você falou que é outro Mallory, a pesada caiu matando em cima de nós, pieto. É, eu achei que era boreal. É, o boreal é mais novo, pieto. O boreal é do... O Pedro tem um boreal agora. Eu também tenho um boreal. O boreal é mais novo, pieto. Esse ventilador aqui tem 30 anos, cara, esse aqui, pelo jeito. É, ele... Não, esse aqui ele tem 30. É, de 93, pelo que eu percebi... Pelo que eu pesquisei. Eu pesquisei pra galerinha não ficar falando que eu tava falando fake news aí, né, pieto? É, nós foi pesquisar, galerinha. Nós foi pesquisar. E eu também, galerinha, nós só fomos pra tirar essa aérea, achando que ela não tinha encaixa. É, achando que não tinha, mas tinha essa pecinha aqui tampando. É, ela tem uma pecinha aqui em cima, né? Show de bola, galerinha, ó. Mas nós conseguimos tirar, nós tem um método que nós inventamos aqui, né? Um método só nosso pra tirar aérea. É, tipo, ele... A gente coloca um parafuso e quando a gente... Não, não fica... Não conta não, não conta não o nosso método de sacar essas aéreas travadas. Travada. Esse é segredo meu de papai. A galerinha sabe mais do que nós, pieto. Essa galerinha aí manja muito mais do que nós. Ah, aí, galerinha, agora é só nós desmontar o resto. Olha esse motor! Olha a situação que sujeira, gente. Oi, motor! Aí, ô motor. Galerinha, nós vamos agora... É, vamos arrumar ele, deixar bem lubrificadinho, bonitinho. E daí nós mostramos como nós estiver montando ele e deixar lindão pra vocês verem. Pronto, velho. Aí, ó. Lá vamos o teu Mallory. Pai, pai! Limpamos. Eu descobri agora que ano que é esse ventilador. Qual que é o ano? 1993. 1993? E aqui também tá o outro Mallory que não tá funcionando. Eita! O Morial. Ah, e você que tava enrolando sobre esse negócio. Mas nós vamos... Então vamos montar esse aqui, galerinha, ó. Aham. O tal do Mallory luxo do Pietro. O Mallory. Mallory luxo, ó. O papai, olha. Ah. Agora eu vou começar a desmontar e montar o... Ah, desmontar e montar, eu nunca vi isso. Vamos ver, vai, vai, vamos com a galerinha que quer ver ele funcionando. Galerinha que quer ver ele funcionando, ver se vai funcionar. Galerinha, nós limpamos, demos uma boa limpada no bicho, porque o bicho tava feio de sujeira. Olha, todos os ventiladores que chegam... Olha o que que o tio, ele fez. Ah. Cheio de cola aqui atrás. Legal, cara. Todos os ventiladores que chegam aqui em casa, nossa, eles chegam muito destruídos, gente. E depois que a gente... Depois aí a gente dá um retoque bonito deles, eles ficam legais. Galerinha, esse aqui nós vamos deixar original, não vamos... Digamos assim, aqui o plástico, que cada peça dele é de plástico, né? Tá bonitinha, não tá ruim. A gente só pinta aqueles que vêm muito feio. Não, aqueles que... Aqueles que a gente olha assim, chega tá... É, chega tá... Ele tá até fosco de sujeira, de tanto ficar no tempo, né? E ele fica estranho, a gente pinta pra deixar mais bonitinho. Galerinha, sabe aqueles ventiladores que você pega... E tipo, eles vêm com aquela... Quando você pega ele, tipo, ele tá com aqueles riscos pretos no meio do branco. É, já encardiu a peça e não tem mais o que tire, né? Toda gente pinta pra deixar bonito, né? Porque senão fica aquela cor meio feia, né? É. E quando ele tá inteirinho que nem esse aqui, galerinha, esse nós deixa originalzinho, ó. Vai ficar original, vai ficar topzera, né, Pietro? Ô, papai, antes de pôr a capinha, que a gente precisa fazer alguma coisa com isso aqui, ó. Essas peças aqui depois... Eu vou montar primeiro essas partes aqui, ó. Antes de montar a parte da capa do motor. Porque a gente precisa fazer... É, colar ali, ó. Fazer alguma coisa. Vixe, eu germei a mão toda. Claro, eu passei óleo aí, lembra disso, cara. É, eu sei. Isso aí eu passei um lubrificante aí pra ficar... Molinho. Senão essa hélice aí pra tirar, galera. É. Tivemos que fazer uma manobra, mas saiu. Nós sempre achamos um jeito de tirar. E, galerinha, ela também tem uma travinha bem diferente, né? Que travinha diferente, cara? Ele tem uma travinha que... É normal, é igual... É igualzinho o... Os outros lados. Como o... Ele é igualzinho o... O arno, né, Pietro? É igualzinho. O arno. Coloca aí, velho. Roda ao contrário. Pro outro lado. Não vai dar certo. Não dá certo, mano. Não dá certo. Não? Não dá certo. É ao contrário? Tinha que ter pego a outra chave lá, mas eu falei pra você se não deu bola. Pro outro lado, Pietro. Pro outro lado? Isso, por isso que não tá dando certo. Aí, cara. Aí, gente, ó. Isso aí. Vixe, tá bom assim? Agora eu preciso daquela... Você apertou? Aperta a hélice dele com a chave, cara. Com a chave? Com essa outra ali, meu querido lindo. É isso. Não, com a boca dele, gatão. Isso aí, ó. Só rodar a hélice. Segura e roda. Meu Deus do sofrimento, hein? Não, mas assim não, meu querido. Vira. Deu certo? Já prendeu. Ai, 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 galerinha. Ó. Pietro chega a dar medo na gente, porque ele pega a chave e tu torto. Aqui. Acho que eu te prendeu. Claro, você não rodou a chave, mano. Ai, papai, nem difícil de pegar. Ah, difícil. Isso, não. Isso, assim, meu querido. Aí, ó, pronto. Aí que deve atravar, né? Não. Aí, pronto. Aí. Espera, tem. Oxe, tá soltinho. Oxe, agora sim. Agora você tá apertando aí, ó. Viu? Pronto, agora sim. Agora prendeu. Aí. É, agora tem uma paradinha que eu não sei onde que ela tá. Ih, gente. O Pietro perdeu. Perdeu as peças. Você perdeu a peça, Pietro? Não, eu trouxe ela pra cá. Você trouxe, ó aí, galerinha. Perdeu a peça. Ah, tá aqui. Ó, se fosse uma cobra. Se fosse uma cobra, já era, hein, Pietro? É. Ó, galerinha. Isso fica muito massa que ele cobre, ó. Ele cobre o parafuso, a porquinha e ó. Fica show de bola, ó, cara. É, galera. Agora você consegue colocar isso aí? Será que vai precisar de ajuda? Não. Não, eu acho que não, né? Não mesmo? Cuidado de quebrar, cara. Eu acho que eu vou precisar. Eita, galera. O homem... Aparece, como aqui dentro parece um rei de moinhas, sabe? É, é, é. É pra mostrar o vento. Ó aí, Pietro. Tá pronto, velho. E papai, ó... O que que tem? É, aqui, ó. Aqui mostra as velocidades. Eu ainda não tinha visto. É... As velocidades. Mostra as velocidades, galerinha. Ó, aqui. E o botão... Claro que mostra a velocidade. O botãozinho é bem diferente, né? O botãozinho... Por que que é diferente? O botãozinho, em vez de ser, tipo, aqui no pedestalzinho dele, ou aqui, ele é aqui. Ué? Ele tem? É diferente. Aí, ó. Esse é o 3. A velocidade 3 é boa. É forte, Pietro. Olha, é forte, Pietro. Ele é forte. O papai, eu prendi a cabeça dele. Ah... Eu prendi... Não, mas então deixa assim, presinho. É, porque... Beleza? Ó, ó, galerinha. O que vocês acharam desse ventilador Mallory? Mallory Fan 12, Lu? É, Mallory Luxo Fan 12, né? Show de bola, hein, Pietro. Coloca as outras velocidades pra nós ver. Ó, daí tem a 2. É, mas é mais fraco, galerinha. Olha só. Ó, é bem franquinha. Ô, papai, eu vou pegar aquele outro Mallory preto e colocar aqui na frente. Por quê? Ué, pra ver ele rodar. Eita, o Pietro... Ele tá aqui escondido. Ah, já escondeu lá. Não roda, velho. Roda. Roda nada. Só tem que... É claro, né? Se você colocar na frente certo. Ó, mano. Não tá vendo que ele tá torto? Ó, eu tenho que ligar na frente. Ah. Aí, galera, o Pietro quer fazer a experiência. Não funciona, Pietro. Funciona? Funciona nada. Esse velho teu que tá tudo travado. Galerinha, esse Mallory aqui não conseguiu um motor pra ele. Nós não conseguimos um motor ainda, né, Pietro? Aham. Quando nós conseguirmos um motor, nós colocamos nele, ó. É, é... Não. O papai precisa de uma bobina pra ele. Uma bobina? O que que é bobina? É bobina, o cobre. Ah, o cobre. Eu tenho que trocar a bobina dele. Ah, não sabia. Ah, é? Aham. É por causa da bobina. É por causa da bobina? Ó, show de bola, hein, cara. Oxe, cara. É isso aí. Cadê os outros ventiladores que você... Que nós arrumamos nos últimos dias? Aquele é Arno. O Arno. O Arno tem que pegar quem tá lá em cima. Agora eu tô com o Mallory e com o Arno. Foi os últimos ventiladores que eu vou... É, esses dois chegou agora, né, Pietro? É, foi os últimos. São todos ventiladores bem antigos. Esse aqui foi o último, esse aqui foi o penúltimo. Show de bola, cara. Tá, beleza, que você trouxe ele pra comparar os dois, como ficou? Papai, agora eu completei 68 ventiladores. Nossa, é muito ventilador, cara. 68? Sim, e a Elen que tem mais um ventilador pra gente arrumar. Caraca, tem mais ventilador, galerinha, ó. Tem mais, na verdade, dois. Misericórdia, galera. Nós não vencemos mais arrumar ventilador, hein. Na verdade, eu já tenho 70. Eu empatei com o Pedro, que também completou 70. O Pedro, o Pedro deu um puro lá na frente, né? Esse Pedro... Ele tava com uns 50, ele tava com uns 50 aí. Uns 5, uns... Ele recebeu 7, quer dizer, 5 ventiladores do vô dele. Ah, é? Quer dizer, 6. Ah, 6 ventiladores. Mas, ontem, mais uma... Eu não lembro quanto que ele ganhou do vô. Mas que eu sei que ele tem bastante. É. Então... É isso aí, galerinha. Nós estamos pra ir lá na casa do Pedro fazer um combate de ventiladores lá. Ele disse que tem uns ventiladores potentes lá. E nós vamos lá pra fazer. Quem quiser ver esse vídeo aí, galera, dessa... Essa batalha de ventilador do Pedro contra os ventiladores do Pedro, escreve aí nos comentários aí. Se tiver bastante comentário, nós vamos lá fazer. Galerinha, vai ter a super batalha entre Monte Alzão versus Vento Alzão. Eita. Nós vamos no... Mas só se tiver muito like e muito... E muito comentário, galerinha. Daí nós vamos lá fazer. Lá na Valéria do Pedro fazer. Sim. Ó, nesse vídeo, comente batalha inédita. Batalha inédita dos comentários. Exatamente. Se vocês comentarem e deixar o like, eu faço a batalha com Vento Alzão versus Monte Alzão do Pedro. Nós vamos lá na casa do Pedro fazer essa... 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 Essa batalha de... Super batalha. Super batalha aí. Pra ver qual ventilador é o mais rápido, né, Pietro? Então vai massacrar o do Pedro. Ah, não sei não. Não vai prometendo coisa. Eu acho. Não vai prometendo... Por que que o teu malo não tá funcionando, velho? Mas eu não tô ligando. É, é lá, ó. É lá na tomada, lá, meu chapéu. Mas eu liguei ele, ó. Ah, ligou. Eu vou trocar e vou mostrar pra vocês que ele... Sei. Eu acho que agora ele vai funcionar. Será? Será? Ih, Pietro. O que aconteceu aí? Ih, galera, ó. Isso aí lá aconteceu ali. Vamos... Vamos ver lá, Pietro. Espera um pouquinho. Aí, galera. Precisou de alguém ir lá e lá arrumar lá que senão não ia funcionar nunca esses ventiladores aí. Eita. Mas é isso aí, galera. Olha só. Agora, restauradinho aqui o malo ali bonitão do Pietro. Papai, olha o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Ai, 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 galera. Pronto. Já rodou a cabeça. Olha, agora os dois estão indo juntos. Um vai para um lado e o outro vai para o outro. Dançando, dançando. É isso aí. É isso aí, Pietro. Sabe que a galerinha gostou do nosso vídeo? Galerinha, se você gostou, deixa o like, se inscreve no meu canal e também comente e compartilha o nosso vídeo. Então... E é isso aí. Galerinha, hashtag batalha contra o Pedro. É. Então, tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho